Oi! Olá! Essa é a minha primeira vez na América do Sul. Obrigado ao Ono-sensei e ao Círculo Aikikai por ter a oportunidade de aprender de vocês. E eu vou... Na última semana eu estava em Cordova, mas aqui também eu vou fazer o meu melhor para... Eu não tenho nada para ensinar vocês, provavelmente, porque vocês já estão praticando Aikido há muito tempo, e vocês sabem mais sobre muitas pessoas. Então, eu não tenho nada para ensinar, mas eu gostaria sinceramente compartilhar minha experiência na matemática de 40 anos com vocês. Eu não tenho muito o que ensinar, mas eu quero sinceramente compartilhar com vocês a experiência que eu tenho no tatame. Compartilhar com todos vocês. Eu vou trabalhar alguns fundamentos para tornar os corpos de vocês flexíveis, fortes e resistentes. E isso vai ajudar o seu Aikido, eu espero. Então, eu gostaria de vocês ver a função do movimento, em vez de a forma do movimento. E que eu espero que ajude o Aikido de vocês. Eu espero que vocês percebam a função do movimento menos do que a forma do movimento. Obrigado. 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 Tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 É difícil. O que é isso? 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 Então, eu vou colocar o centro, e agora eu vou colocar o centro, e agora eu vou colocar o acesso à minha frente. O que é isso? Próximo dia Se inscreva no canal. E... O que é tchou na hora? O que é uma hora? E... 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 E na... E na... E... 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 Você vê essa posição? 4, 8! Ok, eu vou... Abre na... 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 Então eu faço o Kaisabaki. Ele vem para cima. Ele está criando aquele acessamento. Então ele não vai para cima. Eu quero ele para cima. Seu corredor não é esta. Ele está centrado. Ele não está esta. Ele está centrado. Mas ele está a alma e mal. Se eu vou para cima dela, eu vou. Não faz sentido? Obrigado. Se inscreva no canal. Obrigado. O mesmo movimento é a anticorpo. Ok. 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 Aqui, aqui ele se sente livre, porque eu não parei aqui. Se eu coloquei o pincel, eu coloco a intensidade aqui, mas então, ele é muito importante. Aqui, 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 aqui. Aqui, 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 aqui. Aqui, 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 aqui. Aqui, 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 aqui. Aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui, aqui. 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 Aqui, 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 aqui. Aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui. Aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui. Aqui, aqui. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. Obrigado. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã.